Jovem Pan contra a dengue. Os brasileiros redobram cuidados para conter a epidemia de dengue. A indústria de produtos de higiene, limpeza e saneantes está atenta a essa batalha. Confira na reportagem de Marcelo Matos. O avanço da dengue obriga os brasileiros a redobrar os cuidados com os criadouros e a limpeza de ambientes e utensílios. O presidente da BIPLA, Paulo Engler, ressalta que além da remoção da água parada, os locais de acúmulo precisam ser limpos com a ajuda de escova, sabões ou detergentes, mesmo depois de secos. O ovo do Aedes aegypti consegue viver no ambiente seco por um período longo de até um ano e aguardando que a água venha ressuscitá-lo. Então, quando você for fazer a limpeza do seu quintal, da sua casa, de vasos, etc., não basta secar a água. Você precisa também higienizar ali aquele ambiente. O sabão em barra é muito eficiente para isso, que é um produto barato, todo mundo tem em casa, e ele elimina, sim, o ovo que está ali sobrevivendo naquele ambiente seco. A Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional comemora o resultado de 2023, um crescimento de 5,6%, após a normalização das cadeias produtivas mundiais, redução dos custos de energia e petróleo. Em 2022, eles tiveram um crescimento bem alto, mas em 2023, eles voltam à sua normalidade, ou seja, ele fica abaixo da variação da inflação. Então, isso de fato aconteceu, refletiu no mercado, refletiu na nossa produção. Então, em 2023, isso volta ao normal e a tendência é que 2024 continue no mesmo toada de 2023, pelo menos. O presidente da BIPLA, Paulo Engler, destaca que o setor trabalha com produtos básicos de limpeza e higiene. Daí a importância do recuo dos preços para acesso da população nas gôndolas, numa questão de relevância para a saúde pública brasileira. Daí a importância do recuo dos preços para acesso da população nas gôndolas,